Valeu Léo, o Anax e o Céu, Lido, Academia Top 20 Não foi falta de avisar meu bem, eu tava com você e mais ninguém Em ver o esplenório eu tava indo bem, até você largar, me fez a minha mão Agora bate full, me procura quando eu sei crescer Segure nó de novo no rolê, você vai se arrepender, é pedir pra sofrer Vou me jogar na bagaceira, porque sei o que um dia podia gostar Deixa eu viver da zoeira, e agora surta eu não vou mais voltar Deixa eu voltar pra bagaceira, porque sei o que um dia podia ficar Deixa eu viver da zoeira, e agora surta eu não vou mais voltar Pra você Arrependa! Olha essa pegada de fora! Olha a bagaceira, papai! As trevidas! Bora lá! Abelzinha, magnória! Não foi falta de avisar meu bem, eu tava com você e mais ninguém Em ver o esplenório eu tava indo bem, até você largar, me fez a minha mão Agora bate full, me procura quando eu sei crescer Segure nó de novo no rolê, você vai se arrepender, é pedir pra sofrer Vou me jogar na bagaceira, porque sei o que um dia podia gostar Deixa eu viver da zoeira, e agora surta eu não vou mais voltar Deixa eu voltar pra bagaceira, porque sei o que um dia podia ficar Deixa eu viver da zoeira, e agora surta eu não vou mais voltar Deixa eu voltar pra bagaceira, porque sei o que um dia podia gostar Deixa eu voltar pra bagaceira, porque sei o que um dia podia gostar Deixa eu voltar pra bagaceira, e agora surta eu não vou mais voltar Deixa eu voltar pra bagaceira, e agora escucha Obrigado.